Passando o feriado, é hora de voltar ao batente. Ou melhor, hora de começar a pensar no último final de semana do mês de abril. Funk, música eletrônica, sertanejo e muita swingueira. Tudo isso é destaque na agenda cultural que está só começando. Em profissão de risco, um cara valentão com má sorte crônica é contratado por um lendário chefão do crime. Na trama, ele precisa ganhar espaço entre uma série de outros personagens obscuros e também foram convocados pelo mafioso para uma reunião em um motel antigo. Mas, quando o assassino cruza o caminho de uma mulher misteriosa, a dupla se junta para fugir e tentar sobreviver a uma noite de caos homicida. Em segunda temporada, Inatividade Paranormal volta às telonas para contar a história de um homem que após perder a namorada em um acidente de carro, se apaixona por uma mãe solteira e de dois filhos. E, enquanto ele se muda para uma nova casa com a família, descobre que eventos paranormais bizarros cercam as crianças e a propriedade. Para complicar as coisas, a falecida está de volta do mundo dos mortos e se muda para uma casa do outro lado da rua. Baseada em um dos maiores best-sellers da atualidade, de adaptação teatral O Monge e o Executivo chega pela primeira vez aqui em São Luís. O espetáculo estará em cartaz hoje, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no Coafuma. Sucesso de público e crítica à comédia teatral arte se apresenta nesse sábado e domingo no Teatro Artu Azevedo. A peça já foi considerada um dos dez melhores espetáculos em sua temporada passada. Essas cores não me tocam. Não tem nenhuma cor ali e você não vê nada. Nesta sexta-feira, a Pink Elephant recebe a dupla sertaneja Luiz, Marcelo e Gabriel. A noite também contará com a participação do cantor Pepe Júnior e do DJ Residente Gringo. Já amanhã, a Pink abre as portas para a festa Ai Miami Bee. Para o público, as sonoridades que bombam nas pistas de Miami. E nesta edição, quem representa o som gringo é Rafael Lador, o residente da Sete Miami, um dos melhores clubes da cidade americana. Ela está de volta e de cara nova. É a festa da fuleiragem, que vem com muito glamour, trazendo a cantora Niki Valentini, dona de grandes hits, que promete fazer o público sair do chão. A banda Furacão do Forró toca nesse domingo, em comemoração aos 94 anos da cidade de Pedreiras. No palco, além de grandes canções consagradas pela banda, música do novo CD lançado nesse mês. O ídolo sertanejo Luan Santana volta ao estado do Maranhão. Dessa vez, o astro solta a voz também nesse domingo, em Santa Inês, no Parque da Raposa. Eu trago minha paz por um beijo seu. Eu trago meu destino pra viver no seu. Aposto que com todas essas dicas, você já está com um final de semana garantido. Por isso, divirta-se. E lembre-se, se beber, não dirija. Boa diversão e até a próxima.